Oi, Glamourosas! Bom dia! Como é que vocês estão? Segundo, estou de folga, folga do serviço, folga do curso e não folga de casa, né, Glamourosa? Porque, meu Deus do céu, acho que é mais por isso também que eu quero... Acho que eu tô pensando em mais pro apartamento também, sabe por quê? Porque essa casa aqui é muito grande e toma muito meu tempo, sabe? O outro quarto eu não limpo assim muito, eu passo um paninho de vez em quando, mas o meu e do Augusto eu tenho que varrer, passar pano, os banheiros eu tenho que lavar. Ai, Glamourosa, aí eu fico muito cansada na minha forma, eu não descanso, porque eu tenho que fazer as coisas em casa. Mas assim, tudo no seu tempo, né, o importante é que eu tô com saúde. Eu queria ver se eu ia no postinho. Ai, pra mim, ver esse negócio dessa enxaqueca. Mas o postinho aqui perto de casa, parece que atende só até, acho que até meio dia, nem sei o coração, deixa eu ver o coração. Ixi, 11 e 6. Até eu tomar banho, até me arrumar, vixi. Vai demorar horrores. Mas vou tomar um café aqui com vocês, tá? Eu tô gostando muito, que vocês estão amando os vídeos que eu tô postando, os vlogão, sobre o curso, comprinhas, mercado. Tô amando mesmo. Eu sei que vocês gostam bastante de vídeos assim, tipo de mercado. A Maria, ela já pula pras compras de mercado. Nossa, fico muito contente. E eu tô atualizando o canal. Tá quase terminando os vlogão antigos, sabe? Que agora já não tá muito antigo, amorosa. Porque eu tô postando, tipo, praticamente vídeo fácil todos os dias. Então, não tá assim muito desatualizado, entendeu? Aí, hoje eu tô de folga, eu vou... Eu vou ali em cima pra dar uma fatura. Depois eu vou lá no... No dia, pra ver se tem alguma coisa assim de... De fruta, essas coisas. E ver se tem alguma coisa de limpeza. Preciso comprar detergente com grosa, ó. Preciso comprar detergente. Preguiça de sair de cama. Ai, preguiçinha. Comprar esse negócio aqui, ó. Refio. Ai. E vocês... Eu vi que vocês gostaram do primeiro vídeo que eu fiz de ASMR, tá? A ASMR, teve uma gomulosa que perguntou pra mim o que era ASMR. Tem muita gente que não sabe o que é, né, gomulosa? Eu também não sabia. E aí, depois eu vendo vídeos, fui pesquisando, fui vendo o que que era. Aí, teve uma gomulosa que perguntou e eu expliquei pra ela direitinho. E... É de... É... Barulhos de... É... Barulhos de... É... Barulhos de coisas que você faz, de água, de chuva. Som, sabe? Som que você faz com a mão, com a boca. E é muito interessante porque... Às vezes a pessoa tá estressada, tá nervosa, tá isso, aquilo. Assiste um vídeo desse e acalma. E é muito bom esses vídeos, sabia? Eu viro e mexo e eu assisto uns vídeos desses. Meu processador quebrou a gomulosa. Vocês acreditam? Aquela parte que puxa... Eu não sei o que aconteceu. Não sei se é porque molhava, eu molhava. Como é o de vocês aí? O meu eu molhava. E aí eu colocava pra secar, sabe? Normal. Mas eu acho que por eu usar muito... Aí eu fui... Processar a cenoura. Nossa, pra quê? Não rebentou? E já tava meio espanado o... A cordinha, sabe? Nossa, fiquei tão chateada com nós. Agora eu vou ter que comprar outro. Outro processador. Esse aqui, ó. Quebrou a tampa aqui, sabe? O fiozinho. Eu fui processar a cenoura. Acho que a cenoura é muito... Muito dura, né? Mas mesmo assim, a cordinha já tava espanando, sabe? A cordinha. Tava meio arrebentando. Tava meio arrebentando. Vamos lá. Aí eu vou tomar um banho agora, tomar um café, né, primeiro. E aí eu vou tomar um banho, me arrumar e vou no mercado, Glambrosos. Eu emagreci tanto, Glambrosos, nossa senhora, como eu emagreci, meu Deus do céu. Eu tenho tendência a emagrecer muito fácil, muito fácil mesmo. Acho que vou fazer hoje frango fritinho, não é frio? Ah, eu nem mostrei o micro-ondas, né, que o meu irmão me deu. Correria. Correria de curso, de trabalho. Chego tarde em casa. Tá corrido. Tá corrido, tá puxado, mas não vou desistir. Jamais. Ainda mais a força que vocês estão me dando. Nossa. É gratificante isso. Teve uma glândula que falou que tava com saudade de tomar. Teve uma glândula que falou que tava com saudade de ver eu tomando café. Esqueci o nome agora dela. Mas vou pôr aqui embaixo, tá? Um beijo, muito obrigado pelo carinho. E teve outra que falou assim, faz vídeos tomando café de ASMR. Eu vou fazer. Não agora. Tipo, fazer assim, ó. Só um. Ó. É da hora, né? Só um pouquinho pra vocês, tá? É da hora, né? Ontem eu fiz uma maquiagem. Ficou da hora, só que eu não tirei foto, não gravei, não fiz nada. Começa a usar mais maquiagem, porque a gente não tá mais usando óculos. E logo, logo não vai tirar, não vai mais usar máscara, não vai tirar, ó. Logo, logo a gente vai deixar de usar essa máscara, se Deus quiser, breve. Eu sei que vai demorar um pouco ainda, mas não vai ficar o resto da vida de máscara, né? E aí, ontem eu fiz uma maquiagem azul e preto. Nossa. Glamurosa. Eu vou começar a me maquiar, fazer todo dia uma sombra diferente, sabe? Algumas coisas assim pra me usar minhas coisas, né? Aí todo mundo, nossa, tá toda maquiada. Porque assim, depois que veio esse negócio de pandemia, ninguém mais fez nada na vida, né? Só não ficar em casa. Ninguém mais fez nada na vida, só ficar em casa, né? Então a gente em casa, a gente não tem vontade de fazer nada, né? Eu, quando eu tô em casa, eu gosto de ficar só deitada, assistir Netflix, televisão. Vira, mexe, vira, vira. Mexe outro e eu faço alguma coisa, né? Maquiagem, alguma coisa assim. Mas eu falei assim, agora que a gente não tá usando mais óculos, vou começar a usar minhas sombras, minhas coisas, minhas paletas, né? Porque vai ficar deixando guardado, né? Já viu como é. Glamurosa. Essa margarina aqui, ó. É aquela que eu falo pra vocês que é com creme de leite. É uma delícia. Essa semana eu tenho dentista. Ixi, eu tenho que ver que dia que é meu dentista. Pra ver se não é no dia do curso, que eu não posso ir no dia do curso, vixi. Meu Deus. Começo de 70 e prova, online a prova vai ser. Sobre IET, preciso estudar. Quem se interessar, ou quem tá pensando em fazer algum curso, ou quem tá pretendendo fazer curso de enfermagem, tem a história das duas enfermeiras. Uma do Brasil. A primeira enfermeira do Brasil aqui, que foi a Nery. E a outra que foi a Florence, lá dos Estados Unidos. Eu vou puxar direitinho na internet que cidade, que que estado que ela é, que país que ela é. É top a história delas, viu? Naquela época, lágrima, nós era bem rígido. Os militantes, o exército, os políticos, os governantes, não queria que as enfermeiras tomassem conta, sabe? Eles não queriam que as enfermeiras ficassem à frente, sabe? Porque elas sabiam cuidar, elas sabiam ajudar as pessoas. E eles não queriam, eles não queriam isso. Eles queriam ser conhecidos pelo poder, sabe? Pelas pessoas da classe lá de cima, sabe? E as enfermeiras vieram que nem a Estadana Nery. Ela foi reconhecida pelo pelo governador. Na época era governador, essas coisas bem mas de poder, sabe? Ela recebeu elogio do cara e tudo. E o e o cara que era tipo não é chefe pra onde ela foi trabalhar ficou super tipo assim, sabe? Nossa, de vez ele me elogiou ela, então naquela época era muita rivalidade, entendeu? Eles não gostavam que as enfermeiras cuidassem dos doentes, dos feridos, sabe? Porque elas recebiam elogio. e elas não eram reconhecidas na época, sabe? Então é muito bonita a história da Nané e da Florence. Muito bonita mesmo. Depois eu vou colocar pra vocês assistir um pouquinho aqui pra vocês verem. E eu vou deixar o nome também se caso vocês quiserem assistir depois eu vou deixar aqui o vídeo mesmo o qual eu assisti. Nossa, é da hora, amorosa. é muito da hora mesmo, muito top. Nós vamos muito cansada, muito cansada mesmo. Eu acho que eu já vou tomar um banho acho que eu já vou tomar um banho e vou lá em cima empreender uma fatura e aí quando eu chegar eu converso mais com vocês, tá bom? beijo. Beijos.